Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 11 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! As cartas indicam a necessidade de fortalecer e limpar suas energias. Recentemente, eles podem ter enfrentado situações caóticas ou traumáticas e provavelmente absorveram essas emoções. Esta absorção de energias de baixa frequência pode levar à distração, falta de foco e perspectiva bloqueada. É essencial reconhecer e curar essas emoções armazenadas para se libertar desse sentimento de bloqueio. As práticas de áreas de limpeza energética, seja através do uso da sálvia, da meditação ou simplesmente prestando atenção à sua frequência energética, são essenciais. Ao estar atento ao seu estado emocional e sem se conectar fortemente a ele, você será capaz de identificar áreas que requerem atenção e trabalhar para curá-las. Neste momento, a energia destaca a importância de confiar mais em si mesmo. Construir força espiritual prestando atenção à sua própria frequência energética, e não ao que está acontecendo ao seu redor, fará toda a diferença em suas vidas. A carta do espírito gafanhoto sugere dar um salto de fé e confiar mais em si mesmo. Além disso, vislumbra-se a presença de um novo relacionamento com a carta do cavaleiro de copas e a carta do amado. Pode ser que um relacionamento esteja no horizonte ou que haja alguém em sua vida atual sobre quem você tenha dúvidas. Tudo isso ficará claro em breve. A rainha de espadas destaca que a chave não está tanto na situação externa, mas em como se sentem energeticamente. Aumentar sua vibração e seu estado emocional permitirá que você atraia oportunidades positivas. Apesar de possíveis decepções ou traumas passados, manter o coração aberto é crucial. Caberá você estabelecer limites consigo mesmo e com os outros, querido peixes, à medida que a lua de Sagitário e Mercúrio se alinham. Infelizmente, uma conexão dura com Netuno pode fazer com que você se afaste de sua própria autoridade, tornando importante que você encontre sua coragem. Procure a comunidade quando Luna migrar para Capricórnio esta noite, organizando uma reunião com amigos e conhecidos. Agora também é um bom momento para apoiar os seus valores com ações significativas, sendo a mudança que você deseja ver no nosso mundo. Enquanto isso, Marte e Saturno compartilham uma troca de apoio, ajudando você a se ancorar e a se interiorizar. Prepare-se para boas notícias, principalmente em relação à sua casa. Podem surgir oportunidades que levem a uma mudança de residência ou você pode finalizar seus planos de compra de uma casa. Aproveite as energias positivas. Se você está considerando um projeto de reforma ou reforma de sua casa ou parte dela, este é o melhor momento para colocar o projeto em prática. PSA Planetário de hoje para peixes, pare de duvidar que você merece estar no topo da pilha. Você tem os feijões mágicos para cultivar esse talo, mesmo que ninguém mais consiga ver o solo fértil que você cultivou ainda. Ah, a maldição de ser um manifestador tão poderoso. Se você não consegue superar a síndrome do impostor, proteja suas intenções de qualquer pessoa que possa questioná-lo e prejudicar sua confiança. Com a quadratura distorcida de hoje entre Mercúrio analítico e Netuma intuitivo, seu regente, jogue a vida como um jogo de xadrez e siga em frente de maneira silenciosa e estratégica. A Lua encontra Vênus em sua décima casa solar hoje, querido peixes, e você poderá aproveitar as recompensas de conquistas recentes ou considerar e definir novas metas, um processo agradável. O apoio de outras pessoas motiva você a fazer o seu melhor. Com Mercúrio em quadratura com Netuno hoje, entretanto, pode haver algumas coisas no ar. Talvez seja melhor esperar para ver antes de tomar decisões impactantes. Mais tarde hoje, um mal-entendido ou medo pode deixá-lo um pouco inseguro. Problemas técnicos ou de tempo podem interromper o fluxo. Considere que as pessoas ao seu redor exigem um pouco mais de cuidado e sensibilidade do que o normal. Procure manter o seu centro e procure atividades que mantenham sua mente ocupada. Lembre-se de que você tem o poder de atrair abundância para suas vidas. É fundamental focar sua atenção naquilo que faz você se sentir bem e elevar sua frequência vibracional. Não permita que o medo e a negatividade externa afetem sua energia. Esteja ciente das escolhas que você faz e mantenha o foco em seu próprio crescimento e bem-estar. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia. O silêncio. A energia predominante para peixes hoje é representada pela carta do silêncio. Isso sugere um período de paz, harmonia e quietude. É um momento favorável à reflexão e à calma interior. Você pode sentir uma vitalidade renovada e uma sensação de descanso ao seu redor. Influência positiva, ciência. A carta da ciência aponta a importância de compreender e conectar-se com aspectos espirituais ou metafísicos. Você pode experimentar revelações significativas neste momento. É um dia favorável para explorar a sabedoria interior e buscar respostas em áreas como astrologia, meditação ou conexão com o universo. Desafio do dia. A roda. A presença da carta roda sugere que você enfrentará certos desafios ou situações cíclicas. Pode haver aspectos da sua vida que estejam passando por mudanças e é fundamental estar preparado para se adaptar a essas transformações. A roda sempre gira, indicando que os altos e baixos são uma parte natural da vida. Conselho sábio. Página de espadas. O valete de espadas aconselha manter uma atitude alerta e estar preparado para uma comunicação clara e honesta. Você pode enfrentar discussões ou fofocas, especialmente com alguém mais jovem que você. Mantenha-se firme em seus princípios, mas evite cair em provocações. Verdade e integridade serão seus aliados. Mensagem geral. O as de ouros. O as de ouros indica a possibilidade de receber bênçãos ou novas oportunidades. Porém, destaca-se a importância de não esperar obter algo sem esforço. Certifique-se de que você está disposto a investir tempo e energia no que procura. Além disso, evite atitudes egoístas e busque o equilíbrio entre dar e receber. Resumindo, este dia para peixes promete ser pacífico e cheio de potencial para a compreensão espiritual. Embora você possa enfrentar desafios, o segredo é manter a calma, ser honesto consigo mesmo e estar preparado para abraçar as oportunidades que surgirem. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que fará você se sentir autoritário? Peixes. Como um signo de água tranquilo, você normalmente não se preocupa com status ou poder em sua vida profissional. Mas algo pode levá-lo a levar sua autoridade um pouco mais a sério quando Marte em Capricórnio faz cestil com Saturno em seu signo. O cestil indica que você pode estar motivado a se concentrar em seu poder profissional se alguém ou algo desencadear esse desejo. Um amigo do trabalho pode estar indo atrás do que quer ou você pode ter um sonho que deseja realizar. Assuma sua autoridade para que você também possa agitar. Planeje peixes. Essa é a mensagem do dia. Não apenas planeje, mas mova-se. Você pode estar passando por um pouco de desolação, o que é frustrante por si só, mas as coisas estão prontas para mudar. A hora de conversar acabou. Entre em ação. Analise essas contas, estabeleça seu orçamento e certifique-se de ter tudo detalhado até o último detalhe. Isso elimina a preocupação de qualquer confusão no futuro próximo, o que ajudará a tranquilizar sua mente. Lembre-se, às vezes as coisas não acontecem bem, mas a maneira como você reage a qualquer coisa é uma decisão sua. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de janeiro são. 30, 22, 15, 44, 26, 37. Amor diário. Chegou um dos períodos mais importantes do ano para os relacionamentos, peixes. Isso ocorre porque o poderoso Marte, o planeta do sexo e do impulso, se ligará ao poderoso Saturno, o grande capataz. Isso significa que você terá sua libido acesa enquanto estiver pronto para trazer desejos luxuriosos e resistência para o quarto. Este é um momento incrível para discutir planos, esperanças e sonhos de longo prazo com alguém que você está namorando ou com seu querido. Se for solteiro, considere procurar alguém com mais maturidade e estabilidade. Eles ficarão muito apaixonados por você e estarão abertos para guiá-lo para a vida que você sempre desejou. A sua parceria romântica dá sentido à sua vida? Isso conecta você espiritualmente a algo maior que você, algo em que você acredita? Estas são boas questões para refletir hoje, pois a luz está em Sagitário e na sua décima casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além do nível físico, emocional ou mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que você se satisfaça em muitos outros níveis. É bom ter certeza de que aqueles com quem você decide se comprometer tenham crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. No trabalho O dia é particularmente favorável para o marketing e tem potencial para dar um grande impulso ao seu negócio. É vital manter um estado de espírito equitativo para que você possa praticar todas as suas estratégias de marketing. Se uma conferência ou evento público de promoção estiver planejado para hoje, pode ser muito produtivo para você. Tenha especial atenção aos contactos que fez hoje, pois eles podem vir a ser a chave do seu sucesso futuro. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Este é um tema relevante para refletir hoje, já que a lua está em Sagitário e na sua décima casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Fazer isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida onde o sagrado é expresso em todos os aspectos da sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde Seu coração não estará contente até que você alimente bem os outros. Peça ao seu coração para te amar também. Incentive-se a comer bem, dormir bem e descansar bastante, o que o seu corpo exige há muito tempo. Participe de sessões de culinária para inspirá-lo a preparar e comer seus pratos favoritos. Não se preocupe com a saúde quando não for necessário. Você pode estar se sentindo um pouco sensível emocionalmente durante esse período, peixe, com a saúde. É importante praticar a autocompaixão e reservar um tempo para cuidar de si mesmo. Experimente fazer yoga suave ou fazer uma longa caminhada na natureza para ajudar a se firmar. Carregue ou use quartzo rosa para ajudá-lo a se conectar com seu coração e emoções. Comer alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e pimentões, ajudará a fortalecer o sistema imunológico. Família e amigos. Você tem vivido uma vida muito ocupada e compromissos de todos os lados exigiam de você. Hoje, a pressão provavelmente diminuirá um pouco. Aproveite esta oportunidade para descansar e relaxar com sua família ou seu parceiro. Você obterá conforto em coisas familiares. Desfrute de uma noite tranquila em casa com seu parceiro, em vez de sair para a diversão mais vigorosa. Quanto mais longe você for, mais prazer encontrará, pelo menos sob as estrelas de hoje. A lua intuitiva está passando o dia vagando pelo ilimitado Sagitário e sua décima casa de culturas estrangeiras e experiências exóticas. Poucos sinais sabem como seguir o coração como você, bem, é o seu coração ou alguma outra parte do corpo. De qualquer forma, se você quiser encontrar satisfação em um dia como este, então a melhor aposta é tentar encontrar algo novo, algo diferente, porque é tudo menos uma promessa de que os métodos testados e comprovados não irão atiçar seu fogo como por habitual. Compatibilidade. No trabalho Ares. Apaixonados gênios. Com sorte touro. Sua cor da sorte hoje. Âmbar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!